E aí minha gente linda, tudo bem com vocês? Olha, eu espero que esteja tudo bem, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal e hoje eu tô de volta com mais um Netsince e hoje eu quero compartilhar com vocês mais uma experiência com o produto da ProHal Cosmetics gente, a ProHal, eles aí, né, tem um lançamento Force Hair que é a continuação desse suplemento aqui esses suplementos eles enviaram pra mim ano passado eu comecei a testar há pouco tempo, tá? há pouco tempo, assim, há uns meses, então um mês vai fazer dois esse mês, se eu não me engano então eu ainda tô usando esse suplemento que vem prometendo auxiliar no crescimento, reduzir a queda vai ter resenha sozinho, tá? só que agora, o que a gente tem pra ajudar aí esse tratamento? a gente tem o shampoo Force Hair tem o condicionador, gente, olha shampoo, condicionador e o que é mais bacana o kit também apresenta o tônico capilar, gente olha, todo kit que se preze pra crescimento eu acho que o base nem é tanto a máscara mas se você tiver shampoo para crescimento suplemento e tônico você vai dar uma alavancada no seu cabelo pelo menos é isso que eu espero com esse kit, né, minha gente? então, eu espero muito que vocês gostem dessa resenha já vou pedir o seu like aqui pra mim é muito importante, gente, assim vocês me valorizam valorizam meu trabalho, meu conteúdo e o YouTube divulga o nosso canal, tá? então, olha, aquele like e, é claro, se inscreva se você já tá chegando aí pela primeira vez clica em inscrever-se debaixo do vídeo vai aparecer um sino, meu amor ativa ele pra tu não perder nenhuma novidade, combinado? bom, minha gente, lembrando que a Prohal ela tem parceria aqui com o nosso canal então tem cupom de desconto no site da Prohal pra vocês se vocês gostarem do produto, ó, vale a pena aquela fuçadinha no site ai, gente, adoro se você é igual a mim, entra no site enche o carrinho, na maioria das vezes não leva nada é, levanta a mão, sou eu, tá? então, gente, olha, eu quero que vocês acompanhem comigo o passo a passo, tá? pra vocês verem a aplicação, shampoo, textura, máscara e eu retorno aqui pra gente conversar um pouquinho mais combinado? vambora! e aí, gente, Leanda, vamos fazer esse passo a passo logo ignore o barulho aqui vou até fechar um pouquinho pra poder o barulho externo não entrar muito olha, eu já lavei a primeira vez o meu cabelo com shampoo e vou lavar agora a segunda vez com vocês, tá? ele pede pra massagear bem o couro cabeludo olha, gente, como é que ele é nossa, que lindo, né? isso aqui faz uma espuma que você não tem noção tem um cheirinho hum, olha a textura ó, tá vendo? ele é muito cremoso, ó eu vou passando aos pouquinhos pra poder espalhar bem, né? e todo shampoo que vem dizendo auxiliar no crescimento capilar auxiliar na redução da queda eu lavo, desço de dois minutos, gente eu fico assim, ó ó, por um longo tempo pra ativar bem a circulação sanguínea entendeu? quanto mais você ativar melhor é o resultado aí a longo prazo, tá? olha, faz bastante espuma tá vendo, gente? ó embaixo não esfrega só trago a espuma e vamos embora pronto, agora a gente vai aplicar a máscara a máscara tem um tempo de pausa deixa eu ver aqui, minha gente modo de uso deixe agir cinco minutos então eu vou aplicar aqui no chuveiro porém eu vou deixar agir cinco minutos com vocês, tá? porque eu vou tomar um banho ainda então, olha ó, essa é a textura maravilhosa, né, gente? muito bom cheirinho suave também cheiro da Prohal não é uma fragrância é uma fragrância luxuosa, né, gente? olha isso gente desmaia o cabelo nossa hum gente, isso é muito bom olha isso que delícia voltei, minha gente olha, acabei de chaguar o meu cabelo ficou cinco minutos mesmo, tá? eu não vou passar levin dessa vez eu não vou passar levin o que que eu vou passar aqui com vocês agora deixa eu secar bem, né? eu vou passar peraí que eu tô sentindo tão baixinho melhorou eu tava sentindo a câmera muito baixinha olha eu vou usar o tônico agora com vocês deixa eu ver aqui o modo de uso vamos lá, né, gente? modo de usar borrifar o tônico no couro cabeludo massagear pode ser usado diariamente é... e finalize como desejar então eu vou só usar o tônico falando aqui pra penteadeira então deixa eu ver como é que ele é, gente peraí hum ele é uma aguinha que faz uma espuminha tá vendo, ó? então eu acho ó ele faz uma espuminha tá vendo? é vamos aplicar pronto e aí gostaram do passo a passo? bacana, né, gente? olha se você gostou não esquece de deixar o teu like aqui nesse vídeo tá bom? deixe o seu like gente olha eu tô aqui com o resultado do meu cabelo eu tô apaixonada o meu cabelo além de estar seco naturalmente ele não eu não utilizei levin nem creme de pentear nada nele ele secou assim, gente eu passei o tônico né massageei bem o meu couro cabeludo depois eu vim penteando e deixei secar e é esse o brilho que vocês estão vendo aqui no meu cabelo gente olha isso aqui olha isso aqui, gente olha eu tô sem acreditar nesse kit olha, gente olha o brilho desse cabelo o meu cabelo como sempre é muito pouquinho mas, gente olha que tratamento caramba eu tô chocada tô chocada chocada, gente olha que maravilha eu sinto totalmente a etapa da hidratação com nutrição gente totalmente o cabelo ele não ficou com frizz embora eu achei que fosse ficar eu vou passar assim o óleo finalizador dá pro rar o Absolute One por quê? porque tem que proteger o cabelo né, gente contra as ações externas o sol o vento e tudo mais mas, porém o meu cabelo tá um encanto olha que coisa linda vamos falar agora um pouquinho sobre esse kit gente ele é um kit fortificante portanto se você está com queda capilar se você está com o cabelo quebrando muito esse kit ele vem voltado pra esse tipo de cabelo tá o que que ele promete gente ele promete reduzir a queda tá ele promete fortalecer o cabelo ou seja dar força e promete auxiliar no crescimento é claro que a questão da queda do crescimento eu vou poder te dizer a longo a longo prazo porém eu sei também que os produtos da Prohal são top agora eu posso te dizer um pouquinho eu nem queria dar spoiler agora mas porém vou dar esse esse force hair ele é maravilhoso gente eu estou tomando um por dia mas ele manda manda tomar duas vezes ao dia eu tomo uma vez só porque eu só lembro uma vez e em duas semanas a minha unha se transformou gente olha se transformou mesmo ó forte gente olha que coisa então assim realmente vale a pena então eu acho que esse kit completo ele vai vir bombando no crescimento e na redução da queda e aqui está o shampoo né esse daqui é o shampoo é a máscara falando um pouco mais sobre a composição eu até anotei aqui mas é nada mais do que vem na embalagem mesmo logo na embalagem vem dizendo assim olha óleo de patauá vem dizendo óleo de rícino extrato de aloe vera que é a babosa vem também a vitamina B3 B5 B6 vitamina C e vitamina E tudo que é pra crescimento tá dentro desse kit tá principalmente óleo de rícino tá e principalmente o extrato de babosa ajuda muito no crescimento óleo de rícino e o babosa no fortalecimento gente então assim vale a pena o teste tá eu de princípio super amei o shampoo ele é cremoso ele é maravilhoso é aquele tipo de shampoo que não resseca e dá vontade de você lavar o cabelo mais de uma vez tá eu simplesmente amei a máscara é de fácil a aplicação vocês viram é emoliente você não precisa ai meu Deus ficar preocupado na hora de enluvar se vai dar nó não, não dá o tempo de pausa dela é rapidinho e vocês viram que o tônico ele dá uma espumada na raiz vocês perceberam na aplicação que ele dá uma espumada não embora espumou vocês percebam que o meu cabelo ó não é nenhum tipo de shampoo é do próprio tônico ser assim tá o cheiro de todo é um cheiro suave gente é um cheiro que não fica no cabelo tá eu não sinto a fragrância no cabelo é um cheiro muito suave mesmo realmente vem com essa proposta agora o que eu tô querendo fazer aqui com vocês a partir de hoje a gente usar somente o shampoo tônico e o suplemento e ver que resultado dá pra gente poder trazer mais pra frente o que que vocês acham dessa ideia né eu tava muito em dúvida porque eu tô usando assim os tônicos aleatoriamente mas eu tava em dúvida muito em qual trazer eu vou colocar uma fotinha aqui na comunidade fica atento e vocês vão me dizer qual kit vocês querem primeiro pra mim trazer resenha a longo prazo em relação a crescimento e redução de queda combinado? bom amores é isso eu espero que vocês tenham gostado da resenha olha deixa o like aqui pra mim o site da ProHal tá aparecendo meu cupom de desconto também vou deixar tudo na descrição do vídeo tá bom pra tu não se perder não te preocupe com isso um beijo lindo nesse teu coração fiquem com Deus e até a próxima